Eles estão juntos no espetáculo musical. Eu vou conversar com Maria Clara Gueiros e Eduardo Galvão. E aí, quer dizer que vocês estão... Como é que é essa história desse musical? Porque isso não é um musical que foi feito e foi adaptado para o Brasil. Foi direto aqui, né? Ou não? Não, foi feito na Inglaterra em 2000, 2001. Só teve essa montagem, uma montagem maravilhosa. A gente voa, né? Lá também era um voo maravilhoso, que aqui é reproduzido igualzinho. E o Brasil é o segundo país que está produzindo esse espetáculo. As bruxas é que voam. As bruxas é que voam. E ele fica assistindo. Isso. É do texto do... Do John Updike. Do John Updike. Um romance dele, e que virou peça adaptada por John Dempsey. A gente decorou. Como é o nome? John Dempsey. John Dempsey. Que era irmão do Jack Dempsey. Não. Não sei. Isso a gente não aprendeu. Isso a gente não pegou. Agora você me pegou. Agora você me pegou. O Jack Dempsey foi campeão mundial de boxe. No tempo do Bira. Não é? Na verdade. Eu cheguei, quando eu era bem moleque, ir num bar, num restaurante bar do Jack Dempsey em Nova York. E tinha na parede uma ampliação de uma foto dele, na foto quando ele ganhou o título mundial e tal. Mas claro que ele não tem nada a ver com o Jack Dempsey. É, realmente. Ou tem, não sei. Não sei também. Não sei. Vou pesquisar depois no Google. Vou pesquisar. Você tá linda. Obrigada, obrigada. Agora, e tem um filme também, não tem? Tem um filme. Do Jack Nicholson. Faz o demônio e você faz o diálogo. Eu faço o diálogo. Faz lindamente. Faz muito bem. Ele não pode falar, mas eu posso. Faz muito bem. Demônio maravilhoso. Pô, é muito... Foi um presente. Não é? A pessoa não vai se elogiar, né? Não, foi um presente do Charles e do Cláudio que eu tô muito feliz de estar fazendo. É um personagem maravilhoso, riquíssimo. Charles e o Cláudio? Você sabe o seu nome dele? Cláudio Botelho e Charles Miller. 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 Charles Miller. E tem mais uma bruxa, não é? Ó, a gente tá com a Renata Hitch aqui, que faz a suque lindamente também. Faz uma... E a Sabrina Pogut. É o personagem de quem? De quem era da... Da Michelle Pfeiffer. Da Michelle Pfeiffer. E é a suque o nome do personagem. E você é a Cher. Eu faço a Cher, que é a Alexandra. Então, muito bem, eu vou ver as duas, muito gostosa. E tá faltando... Ah, é, e tá faltando uma bruxa que não tá aqui, que tá no Rio, Sabrina Pogut. Sabrina Pogut, uma atriz musical maravilhosa. São três bruxas? Somos três bruxas. Eu não me lembro. Qual é a terceira bruxa? No filme é Susan Sarandon. Ah, tá certo. Que é a violoncelista. Exatamente. Patrícia Siqueira fazendo a Felícia. Muito. É um personagem maravilhoso. É um grupo enorme, então, né? É. Somos 26. Renato Rabelo. É, somos 26 no elenco. É uma... Fora a orquestra. É uma trupe enorme. E tu com orquestra ao vivo, tu... Orquestra. Tá sendo feito aonde? No Teatro Bradesco. Bradesco. Ali no Shopping Bourbon. Posso dar o serviço lá? Claro. É, 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 Teatro Bradesco no Shopping Bourbon de quinta a domingo. Quinta a sexta. Quinta a sexta. Quinta e sexta às nove. Sábado às 17 e às 21 horas. E domingo às 17 horas. Tem duas no sábado. Que bom. É bravo. É, é uma loucura. Maravilha que eu não... O demônio fica cansado às vezes. É. O demônio cansa. Hoje em dia, duas sessões. Nossa. Eu já fiz três. Mas é bom também. É bom. Mas assim, stand-up, né? Antigamente não. Não, já fiz peça, três. De terça a domingo. Ah, ah, ah. Eu não peguei essa época. Espetáculo solo eu já cheguei a fazer dois. Dois por dois. Sexta, sábado e domingo. Dois. Caramba. E quarta e quinta, um. É uma delícia, mas é cansativo, né? A gente sai, a gente sai esgotado. É diferente o tempo de musical, João. É diferente. Agora, desculpando a minha brutal grosseria, eu não consigo lembrar do nome da bruxinha que está aqui. Renata Ritch. Renata Ritch. Renata Ritch. Renata, vem aqui com a gente. Você é bruxa. Pode ficar bem. Vem, bruxinha. Isso. E tem o microfone aí também. Não tem uma pelinha? Vamos ver uns trechos do... Fazer um trecho do espetáculo. Temos dois trechos. Mesmo um roupão e sempre suja gatila. Porra aí, hein? Um chinelo velho qualquer. Perfume nenhum. Está passando os limites. A chivete nunca chegou aí debaixo da txila. Chega, cara. Legal. Te paga e abre a porta, meu bem. Que tem lugar pra mais um. Minha mexida. Quer? Sai, ô. Quem desce tem, é compra. Você vem aqui me guiar. Em troca de quê? Ah, tadinha dela. Me alongar dando prazer. Eu fecho os olhos e papai. Ai, que velhinha dela. Você alerta pra cidade fechar. Eu quero é só me esconder. Não seja tola. Se você sonhar, a coisa acontece. Se você sonhar, o mundo é só seu. A Maria Clara me fez uma declaração espantosa agora. E eu tenho como justificar. Eu nunca tinha me visto no palco. Não. Eu nunca tinha visto essa cena filmada. Mas não foi assim que você falou. Não, eu nunca tinha me visto nessa cena. Eu nunca tinha me visto. Eu nunca tinha me visto nessa cena. Eu não sabia que ia passar esse clícito. Você me lembrou? A Ethel Barrymore estava num espetáculo com uma atriz jovem. E ela era fã de beisebol. Estava lá ligada no rádio ouvindo um jogo de beisebol do time dela. Aí passou uma atriz jovem. Ela falou, mas onde é que você vai? Ué, vou ver copião. Vão passar os copiões de ontem, da filmagem de ontem. A senhora não quer se ver? Ela falou, olha minha filha. Eu trabalho há 30 anos no palco fazendo teatro e nunca me vi. Ela não queria saber. E você, já se viu? Já fez cinema? Não, cinema não. Na verdade, só fiz um curta em Nova York, que eu fui fazer um curso lá. E eu sou... Meu bisavô era cineasta, então a minha paixão mesmo é cinema. Então, mas ainda não fiz. Seu bisavô? Meu bisavô era cineasta. Como era o nome dele? Felipe Ritchie. Ah, mas é conhecido, um cineasta é conhecido, claro. Bisavô? Bisavô. A avô desenhista, um avô cantor. Aí não tinha como sair da vida, né? Não tinha como escapar. E você nasceu aonde? Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, paulista. Era até um jeito de bruxinha mesmo, não tem? É. Olha a risadinha. Olha a risadinha. O que você falou que tem uma cena que vocês voam? A gente voa no final do primeiro ato. O diabo também? O diabo não, o diabo só faz. Ele bem queria, tá tentando. Não tinha certeza. Não, não tinha como brigar. É tão emocionante, é tão emocionante. Na filmagem que a gente tem do espetáculo, ele foi pego chorando em cena. É verdade que é emocionante. Fazendo na hora. Tô emocionado. A gente não só voa assim, pra cima, na vertical, quanto vai por cima da plateia. Então a plateia tá sentada e vê a gente, o quê? Uns três metros. Três metros. É lindo. O Paulinho Medeiros, que é o iluminador, fez uma luz linda que fica na plateia. Então, assim, não dá pra você ver os cabos. Não dá pra ver os cabos. É mágico. É lindo, cara. Eu fiquei vendo do palco, só eu tinha aquela visão da plateia. As três voam. E elas voam. As três voam ao mesmo tempo. Nossa, é tanto. Não fala isso, teatro. É um trânsito, é um trânsito. Jô, você falou a palavra mágica, agora perto dela não faz isso. Não, eu falei pra ele ali no camarim, que eu começo a tremer na hora do voo, que é no final do... é a última cena do primeiro ato, eu só paro de tremer ao final do espetáculo. Mas é super seguro. Uma hora e meia depois. É super seguro. Você também? As três voam. É a mesma técnica que fizeram... Não, mas você também fica com medo? Então. Eu achava que eu não ficaria, porque eu adoro coisa de altura e tal, mas fazer isso todo dia é uma coisa que gera uma tensão. De quinta a domingo, né? É muita sessão pra dar tudo certo, sabe? Até dezembro. Eu vi na estatística, assim, é muita sessão pra dar tudo certo. Pensa bem. Mas quando essa parte dando certo, tudo bem, né? Me pergunte se eu quero voar. Não, claro que não. É, e não dá pra dizer assim, ah, hoje... Ah, gente, hoje eu não tô afim, então a gente voa depois. Não, você tem que voar, tá ali, vamos voar, então. E quem controla o voo fica chantado de ambos, as três, né? Não, mas tá muito legal, senhor. Olha, vai ter que sair comigo hoje a noite. É fácil, né? Ele tem poderes sobre nós. O Heitor Cavaleiro, que tem essa equipe de... Você tem que confiar no meu cabo, olha lá. A gente confia. Que grossíssimo. Tem que ver se ele confia no cabo dele mesmo, né? Porque a gente tem que confiar no cabo dele, mas ele tem que confiar. Eu só faço a mágica, agora... Você só faz o gesto. Eu só faço a vela, faço o vai. Mas é lindo, é lindo, senhor. Mas é bonito. Mas olha, o Copperfield, né, o David, fazia num espetáculo que ele saía do palco, saía voando um mês. Aí, pode você dizer assim, não, ele tá voando, porque ele passava rente pelas mesas, assim, e você olhava... Não via nada. E não via nada, só via ele voando. Aí ele ainda baixava, pegava uma mulher e levava no colo até o palco. Olha, Superman. Superman. É, super David. Não, era realmente uma coisa espantosa. Agora, você... Quem é que você... Eu dirigi um Romeu e Julieta. Você dirigi? É. Com a Regina Duarte, maravilhosa. Que legal. E o Renato Machado, que era ator. Jornalista, hoje em dia. É, era um ator brilhante. Extraúrgente. Eu não sabia disso, não? Eu sabia disso, não. E com o Heleno Prestes, que fazia a Romeu. Enfim, era um elencão, sabe? Lélia Abramo, fazendo a Ama. Era uma maravilha. Mas eu sei que você também fez o Teobaldo. Eu fiz, com o Roberto Bontempo, dirigindo, e o Rony Villela. Eles davam uma aula, eles davam um curso, e no final de ano eles apresentavam sempre uma peça. E eles montaram o Romeu e Julieta. E nós ficamos em cartaz na UF, em Niterói. E eu fazia o Teobaldo, no final, o Teobaldo morre. Eu no caixão, deitado. Deitadinho no caixão, eles fazendo a cena de amor. Você pensa na vida, você pensa na vida, você fica morto. Amor, você pensa na vida. Mas, de repente, o refletor, em cima de mim, deu um estouro. Eu dei, eu pensei, ó. Porra, eu não aguentei, eu morto que isso não... Porra, mas foi um barulho tão forte, cara, que eu não aguentei. Eu tava pensando em outras coisas. Foi um outro espírito dele. No último, eu fiz assim, ó. Aí, cara, aí foi uma gargalhada. Foi essa gargalhada mesmo. E eu, bom tempo, e achando, fazendo a cena, tipo, esse povo tava rindo, cara. Puxia, todo mundo rindo, até eu. Eu comecei a rir, cara. Comecei a rir, até ele balançar na minha barriga. Falei, eu preciso parar e não aguentava. Mas caiu alguma coisa em cima de você? Não, não caiu nada. Eu sou o barulho. Foi. Teobaldo... Teobaldo renasce. Renasce. Mas essas coisas é que são legais em teatro, né? A surpresa. Essa semana quebraram as tacinhas. Voar, por exemplo. Essa semana quebraram as tacinhas que a gente usa em cena, numa mudança de cenário. A gente já viu um... Blá, 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 blá. Ninguém sabe o que é, né? Você só vai descobrir na hora. Aí, o contra-regra tinha que me dar, ele me deu só um cotoquinho. Pessoal, joga da tata, né? E aí eu peguei... Uma hora eu tava só com um cotoquinho, aí a Renata não viu. Ela achou que embaixo tinha a hastezinha do copo. E ela querendo... E eu pensando, gente, o que que ela quer? Essa ficou toda do copo. Ela achou que ela... Quem tinha que pegar o copo? Não, porque, na verdade, as três tão com o copo, só que eu tenho a necessidade do copo por último. Eu pensei... E você pegou o caco do caco. O dela tava do caco. Como o meu tava ok, eu falei, eu vou entregar o meu pra ela e eu me viro, porque o meu ainda dá tempo. Só que eu não sabia que era tão caco dela, né? O meu era só a parte de cima, eu tava segurando aqui, fingindo. Se não viesse, eu ia fazer com o cotoquinho mesmo. E ela... Ia ser uma cuia de chimarrão. Uma coisa meio indígena, assim, né? É, ficava bonito. Enfim, novidades que acontecem no teatro. O que foi a pior coisa que te aconteceu em cena? Aconteceu algum desastre? Ai, brancos, tropeçar. Eu tô com mania agora de tropeçar no figurino. É meu novo hit. Eu tô... Nossa, isso é uma coisa chata. Não é nem engraçado, não, porque eu pisei, eu tava com... Não tava com um salto, assim, interiço como esse, não. Um saltinho fino. E eu uso, nesse espetáculo mesmo, um hobby muito longo pra esconder um vestido, que é um vestido surpresa da cena seguinte. Então, um hobby. Tipo, encosta no chão. Eu tava dançando, toda a pimpona, crente que tava agradando, pisei, eu dei uma... Sabe aquela coisa que não... Mas que a plateia viu que eu tropecei. E o negócio é o seguinte, encurta o vestido e aí encurta o hobby. Pois é. Eu vou conversar isso. O branco é a pior coisa que existe, né? Nossa, o branco, o branco. É porque a pessoa... O branco é que a pessoa não tá prestando atenção, tá pensando em outra coisa. É verdade. A gente esquece. Não é quando você tá muito relaxado na cena. É, quando você entra relaxado, é... Música, é igual música. Você tá cantando... Não, não, não. Fala, é, sou nova. E volta aí, entendeu? Aí você vê o branco. E a mão nunca esquece o método. Eu esqueço, mas a vida eu faço... Ah, falha do microfone, não foi minha. Depois eu volto, entendeu? Volto, tá? Então quem for ver o espetáculo... Não, não vai ver nada. Vai ver o microfone. Falou. Já entra na música, já... Vai cantando e... Não, eu já ouvi casos, não vou citar nomes, que eu não sei se a pessoa autoriza, que a pessoa falou e engromelou em outra língua. Tinha esquecido a letra e... E a melodia certinha. Quem era? Eu fui meu ex-namorado em convívio, Fred e Silveira. Essa eu tava presente. Foi Shrek Terrain, no meio de Lê Miserrable. Foi. Essa é uma das... É um dos clássicos do Chato Musical. É, essa eu nem conheci, não. É mesmo? E sou aqui, Shrek Terrain, e vou pra lá. Tipo, hein? Eu vou pra cá, como é que é? Eu vou pra... Eu não lembro a letra, mas o Shrek Terrain, eu tenho certeza. Shrek Terrain. Isso no Miserrable. Entra o Shrek. Shrek Terrain. Eu vou pra lá, Shrek Terrain. Tem que inventar alguma coisa, Jô. Tem que inventar alguma coisa. Que tá parado não dá. Olha, o Renato, com sorte, fazia um discurso inteiro, você não entendia uma palavra, e você jurava que você que não tava entendendo. Sabe, eu quero agradecer o José, que foi a Bate Nero, e quando os 16 caras falavam, já sabe quando foi? E ficava todo mundo achando que... Bom, eu não tô ouvindo direito. Mas a convicção é a alma do negócio, né? Qualquer coisa que você faça com convicção, você reconvence qualquer pessoa. O negócio do branco, não é que o autor tá descontraído, não. O descontraído é ótimo. É que o autor tá pensando, será que eu paguei a conta? É, exatamente. Foi o meu susto, quando estourou o refletor. A mesma coisa. Tava pensando em outra coisa. Em outra coisa. Menos em estourar. Menos na peça, ouvindo a... Teve uma montagem de um espetáculo, em que... Não vou dizer o nome de espetáculo também, era Independência ou a Morte. E aí... O ator que fazia... Que fazia Dom Pedro I, no final, ele tá morto e... Ele tinha que morrer e a cortina descia. Quando a cortina descia, a cortina ia descer bem em cima dele, morto. Sabe? A cortina ia bater. Quando ele viu que a cortina tava chegando, ele morto, tum, deu uma virada pra escapar da cortina. Senão ele ia morrer mesmo. Não tinha... É que nem riso. É que nem rir também, né, vô? Nossa. Rir em cima também. De ataque de riso. Não dá, que ele se mora... É a segunda peça que eu faço com o Galvão e ele goza de provocar o riso em cena. Só que ele segura aí. Os outros não seguram a onda, é sacanagem. Não, não é não. A gente tem que distrair. Mas é legal se distrair pra mim. O Duda Ribeiro, que esteve aqui com você, que foi maravilhosa a entrevista dele, nós fizemos uma peça, uma dupla de dois. Então a gente fazia disquetes, assim. Então, eu fazia um atendente, ele ia fazer um exame de fezes e eu era atendente. E eu usava uma peruca, que era meio assim, mulher, uma velha, fazia uma velha, uma peruca, assim, meio chanelzinha, assim. Só que a peruca sempre entrava na minha boca. Quando eu falava, tinha uma voz assim, sabe? Falava alto. Deixa eu ver o cocô, meu filho. Sabe, né? E ele falava tudo no baixo. Não, eu queria vir fazer um exame. Eu falava, o quê? Eu falava alto. E o cabelo entrava assim, eu ficava... E ele ria muito, eu não segurava, cara. Eu não segurava. Evidente. Era muito bom. Você que puxava o cabelo. É. Mas eu fazia, mas eu voltava, assim. Olha, parabéns, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado a você. Eu comecei aqui com a Maria Clara Gueiros, Eduardo Calpão, Renata Riz, que estão nas bruxas de Isto. E até dia 11 de dezembro, de quinta a domingo, no Teatro Bradesco, com duas sessões, no sábado. Isso. No Teatro Bradesco, um espetáculo que é apresentado pelo Ministério da Cultura e Cielo, com co-patrocínio, da Porto Seguro. Isso. É isso? E a Time Forfana... E a Time Forfana... Cora, que vai ficar... E o Heitor vai fazer outros trabalhos e a Cora vai ficar lá. Tem que agradar muito a Cora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente volta. Bravo.